Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV, reportagem destacando partida final do torneio Challenger de Serbitan, na Grã-Bretanha, próximo a Londres, temporada 2023, esta é a 19ª edição do torneio, o primeiro realizado em quadra de grama na temporada 2023, torneio este que é um dos preparatórios para a edição deste ano de Wimbledon. Um dos quatro torneios Grand Slams do circuito de tênis mundial. Você vê aí na imagem um dos finalistas da competição da chave de simples, Yuri Rodionov da Áustria, o canhoto, jogador austríaco, que irá enfrentar Andy Murray da Grã-Bretanha, ex-número um do mundo, que entrou como convidado neste torneio, mas como cabeça de chave número dois por conta de seu atual ranking. Este é o torneio Challenger de categoria 125 realizado em Serbitan e que distribui um total de 145 mil euros em prêmios. Esta é a imagem da quadra central do complexo tenístico do Serbitan Racket & Fitness Club na cidade de Serbitan, próximo a Londres. Aí está Andy Murray, ex-número um do mundo, atual número 43 do ranking, que fará esta final. É mais uma final que ele faz aí na temporada, em torneios da série Challenger da ATP, que foi campeão anteriormente em Exempo-Rouvence, na França, em evento realizado em quadras de Cyprus. 2016. Muito bem, esta será uma partida a ser disputada em melhores de 3 sets, todos com o Time Break, que a TV8 vai apresentar para você no formato compacto. A partir de agora, vocês estão aqui na companhia de Eddie Martinez, na narração. Os campeões recentes deste torneio foram o Yen Sung Wu de Taiwan em 2016 e o Ishii Sugita do Japão em 2017, Jérémie Chardin da França em 2018, Daniel Evans da Grã-Bretanha em 2019, o Evans, que foi eliminado na segunda rodada em 2023, e em 2022 venceu Jordan Thompson da Austrália, australiano, que foi vencido por Andy Murray na semifinal deste ano. As edições de 2020 e 2021 não foram realizadas devido à pandemia mundial. premiação do torneio para o campeão, 19.650 euros e 125 pontos para o ranking mundial, e o finalista receberá 11.570 euros e 75 pontos. Muito bem, ficha dos jogadores, conhecido pelo Yuri Vodianov da Áustria, de 24 anos, nascido em Nuremberg, na Alemanha, e este que está à direita da tela dividida. 1,91m de altura, 83kg, profissional desde 2017, atualmente em 134 lag de entradas, melhor ranking 118 em abril de 2023. O de um 9, não perdeu nenhum set, ou ele venceu por 6.4 ou por 6.2, os sets que disputou. Ele bateu o Otto Wirtanen, da Finlândia, 6.4, 6.2, a Christopher Eubanks, dos Estados Unidos, cabeça 8, 6.2, 6.4, a Gabrielle Diallo, do Canadá, que entrou com uma alternate, 6.4, 6.4, e a Zizu Bergs, da Bélgica, 6.2, 6.4. Até o momento, o Rodeo 9 esteve em quadra, num total de 4 horas e 28 minutos. Andy Murray, britânico de 36 anos, nascido em Glasgow, 1,91m de altura, mesma altura do Rodeo 9, e 1kg a menos que o Austria, com 82kg, profissional desde 2005, atualmente número 43 no lag de entradas, melhor ranking 1 em novembro de 2016. Aí você está vendo o árbitro de cadeira, John Buon, da Austrália, experiente árbitro de cadeira do circuito. Murray venceu aí um Chong, da Coreia do Sul, que entrou com um ranking protegido, 6.3, 6.2, aí um Shao Kete Bu, da China, vindo do Qualy, 7.6, 6.4, a Jason Kevler, da Austrália, cabeça 5, 3, 6, 6, 3, 6, 4, e ao também australiano Jordan Thompson, na semifinal, 7, 6, 6, 3. Confrontos diretos, 1 a 0 para Murray, este confronto foi realizado anteriormente em Surbiton, na edição 2022 deste torneio. Jogo de primeira rodada, piso o grama, claro, e o Murray venceu 6.2 e 6.1. E vamos ao compacto. Começando este compacto com Yuri Rodionale servindo em 2, 3, 15g. Left, primeiro serviço. Sexto game do primeiro set de partida, antes do final do torneio Challenger de Surbiton, na Grã-Bretanha. Segundo serviço para o Austríaco. Nossa, na linha, no limite, aí o saque do Rodionove. Tentou o lobby defensivo, Murray, bola dentro. Dropshot do Rodionove, vem Murray, chegou. Lob do Rodionove. Contra a lobby do Murray. Murray pegou o smash do Austríaco, que acabou cometendo o erro. Reveja na repetição, um ponto bastante movimentado. Murray pegou o smash e na volta o Rodionove não conseguiu sustentar o ponto e acabou errando, o erro não forçado. Na tentativa da paralela. 15 e 30. No buraco está o Austríaco. Estamos nos aproximando aí da metade do primeiro set. Grande bola do Rodionove foi no limite. Bola na linha do Austríaco. 30 iguais. Você está conferindo na repetição. Saque aberto e em seguida, bola na paralela junto à linha. Temos aqui um big point neste game. Segundo serviço. É, o Murray mirando. No backhand. E aí o Rodionove mandou uma bola bem profunda. Quase se atrapalhou o Murray. Belo lobby. E aí na tentativa da paralela. Mirando no backhand do Murray. O Rodionove acabou falhando. E com isso sofre break point. 30 a 40. Primeira chance de quebra para o britânico. O Rodionove já teve a sua chance de quebra. Mas acabou não aproveitando. Vamos ver como vai sair aí o Rodionove. Para tentar sair desta cratera. Vai precisar do primeiro serviço. Neste break point. Acabou falhando por muito. Segundo serviço agora. No início, o Rodionove. Erro de Rodionove. Na tentativa da devoção de arrebessa. Acabou falhando. Deixou na rede. Game for Andy Murray. Que quebra o saque do austríaco para fazer. 4 a 2. Primeiro set. Chegamos aqui ao momento decisivo do primeiro set. Com Andy Murray liderando por 5 a 3. Após 32 minutos de partida. Na está Yuri Rodionove da Áustria. Na recepção deste game. Vai servir para o set. O britânico Murray. Para abrir uma importante vantagem inicial. Nesta partida decisiva. Do challenger de Serbitan. Em sua campanha. Murray perdeu um único set. O primeiro. Nas quartas de final. Quando o pessoal virá para cima do Jason Kebler. Da Austrália. O dia 9 até o momento. Não perdeu nenhum set. Aqui disparo do Rodionove que vem à rede. E faz um belo voleio na paralela. Para vencer o ponto. 0 a 15. Aí você está revendo. Este primeiro disparo. Em seguida um disparo mais angulado. De backhand. Até se encorajar a subir a rede. E fazer este voleio para vencer o ponto. 0 a 15. No no game. Primeiro set. Excelente saque de Murray. Mesmo no forehand. O Rodionove acabou falhando. Saiu um pouquinho do alcance do austríaco. Que não conseguiu se manter no ponto. Excelente saque do britânico. Que comemora. 15 iguais. Excelente saque aberto. Erro de Rodionove. Na devolução. 30 a 15. Você está aqui na TV8. Este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você. Imagens dos torneios. Da série Challenger. Da ATP. Inscreva-se no canal. Curta e clique no sino. Para receber novas notificações. Ei, Spine Murray. Excelente saque aberto. Potente e sem chances para o Rodionove. 40 a 15. 2 set points para Andy Murray. Bom, vimos aí de relance. Bem rapidamente. Judy Murray. A mãe do Andy. Que chegou a ser. Por um certo tempo de sua carreira. A sua treinadora. E aí está mais um ex. Dois ex seguidos para fechar o primeiro set. 6 a 3. Em 35 minutos de partida. Para vencer o primeiro set. E abrir o placar nesta final do Challenger de Serbita. Na temporada 2023. Que você confere aqui na TV8. Números do primeiro set. O Murray teve um percentual de 79% de primeiro serviço. Percentual altíssimo. Contra 64% de Rodionove. 82% para o Murray. Em pontos ganhos com o primeiro saque. Contra 79% de Rodionove. Que foi equivalente a 7 pontos a mais para o Murray. 18 a 12. 3 a 3. Em pontos ganhos com o segundo saque. O Murray que venceu o primeiro set. Com uma quebra de serviço de vantagem. Uma quebra em uma chance. E 8 pontos a mais. 29 a 21. Primeiro set vencido por Andy Murray. 6 a 3. Início do segundo set. Estamos no terceiro game. 1 a 1 no placar. O canhoto Rodionove está aí ao serviço. 15 iguais. Está Andy Murray. Que há pouco venceu o primeiro set de partida. por 6 a 3 nesta final do Challenger Disturbiton. Jogado em piso de granada. Partiu para o ataque o Rodionove. Na devolução de forehand. Mas acabou errando por pouco. Fiscava de linha. Acabou cantando a saída da bola. Que saiu realmente por pouco. 15 a 30. Está no buraco austríaco. Este é o segundo game de saque. Do jogador forasteiro. Contra o queridinho da casa. Que você vê aí na imagem. Andy Murray. Ex número 1 do mundo. Deu fora o árbitro de cadeira. John Blom. Fiscal de linha. Provavelmente tinha dado bola boa. Mas o australiano observou bem. É possível que tenha saído por pouco. emadeirada, emadeirada do Rodionove. Na devolução cruzada no revés. 15 a 42. 2 break points para Andy Murray. Uma quebra em uma oportunidade para o britânico. E uma quebra em uma oportunidade para o Rodionove. Números do primeiro set. E aqui logo de cara. Murray tem duas chances de quebra. Saque aberto. Mas acabou saindo. Segundo serviço. E comete a dupla falta Yuri Rodionove. Game para Andy Murray. Primeira dupla falta cometida na partida. E com isso o britânico quebra o saque de Yuri Rodionove. Após 48 minutos de jogo. 2 a 1 para Murray. Segundo set. Muito bem. Essa é a nova contagem da partida. Andy Murray da Grande Tanha. Lidera agora 3 a 1. Segundo set. Ele que venceu o primeiro 6 a 3. Após 54 minutos de partida. 19 minutos neste segundo set. Aí está o serviço Yuri Rodionove neste quinto game. Achei estranha a marcação de bola fora. Mas caldo de linha se atentou pela saída da bola. Rodionove não contestou o segundo serviço. Grande bola do Rodionove. Melhor ainda o Murray. Que bola espetacular que ele enfiu nesta cruzada. Reveja. Saga no backhand. Outra no backhand. Bela bola. Buscando tirar do alcance do Murray. Mas não deu não. O Murray chegou e fez essa passada aí. Que movimento. Usou mais o pulso. Para fazer essa passada cruzada. Que bolaça. 0.15. Segundo serviço. Saco sobre o corpo. Mas que devolução do Murray. Tentou a devolução de slice Rodionove. Acabou falhando. 0.30. Cratera lunar aí para o Rodionove neste game. Enquanto isso. Começa a chover lá em Serviton. Na semifinal que o Murray jogou contra o Thompson. Tivemos uma prevíssima paralisação. De sete minutos por conta das chuvas. Mas os jogadores nem precisaram sair da quadra. Começou a chuva por lá. Vamos ver aí o andamento. Segundo serviço para Rodionove. Levei o Murray. Tentou o lobby Rodionove. Ah, essa bola acabou saindo além da linha de base. Bola fora. 0.40. Triplo break point para Andy Murray. Duas quebras em duas chances para Murray. Nenhuma quebra em uma oportunidade para Rodionove. A chuva não parou. Segue. É bem verdade que de maneira fraca. As jogadoras continuam o jogo. Saque aberto. Fiscal de linha deu fora. E o John Blum. O árbitro de cadeira da partida. O australiano. Acabou revertendo. Aplicou o overrule. Viu que a bola do Rodionove foi boa nesse serviço aberto. Parece que a chuva apertou. E os jogadores acabaram de sair da quadra. O John Blum chama todo mundo aí para as devidas providências. Vai ser colocada aí a lona para cobrir a quadra. O público vai se retirando lá no fundo. Vocês estão vendo as imagens. Partida interrompida. Suspensa por conta das chuvas. Andy Murray vencia este quarto game do segundo set. Com a vantagem de ter três break points. Mas o jogo foi suspenso. Estávamos aí com 58 minutos de partida. Todo mundo vai se retirando da quadra. E aí vocês já vão vendo aí como foram as coisas na pós-parada. Vamos dizer assim. As chuvas que caíram lá em Surbiton durante a partida decisiva acabou perdurando por muito tempo. Tanto é que a quadra não teve jeito. Acabou sendo coberta inteiramente. Uma área grande da quadra central em Surbiton precisou ser coberta. Toda a estrutura foi desmontada. A chuva, inclusive, aumentou de intensidade. Inclusive, o pessoal de apoio da organização precisou, inclusive, ajustar a lona na quadra central. Estava com muito ar por dentro, até ficou bem alta a lona estendida na quadra. O pessoal de apoio precisou fazer o devido ajuste. E a chuva parou depois de duas horas do último ponto jogado. Aí o pessoal de apoio começou a retirar a lona para a preparação da quadra para a sua continuidade. O retorno dos jogadores aconteceu 40 minutos, praticamente, após a parada das chuvas. Ou seja, eles voltaram à quadra depois de duas horas e 43 minutos do último ponto jogado. Com isso, eles precisariam passar por um novo período de aquecimento de 5 minutos. No mesmo período de aquecimento antes do início normal da partida. Enquanto os jogadores realizam o warm-up, vocês estão vendo aí as informações dos jogadores austríacos, os principais que estão no ranking. Atualmente, o Yuri Rodionov é o terceiro austríaco, ranking 134. Na frente dele, Dominic Thiem, 92. E Sebastian Ophner, 118. A seguir, ao Rodionov, Filipe Misolich, 142. E Denis Novak, 163. Dentre os britânicos, Andy Murray, atualmente, número 43 do mundo. Centro terceiro britânico. Na frente dele, Cameron Norrie, número 13. E Daniel Evans, número 25. Completando os cinco primeiros, Jason... Jason Cobbler. Jack Draper, né? Por favor, nada, né? Escrevido Jason Cobbler, não sei nem porquê. Jack Draper, número 55. E Liam Brody, fora dos 100 primeiros, no ranking 140. Aproveitando informações aqui das partidas decisivas da chave feminina do ITF W100 de Submiton, na chave de Simples, e a Nina Vickmeier, da Bélgica, buscando se recuperar aí na carreira. Jack Draper, entrou como qualifier, precisou jogar o quali para entrar na chave principal. Chegou à final e venceu, de virada, a Katie Swan, da Grã-Bretanha, 26, 64 e 76. Vickmeier também venceu a chave de duplas, fazendo parceria com Sophie Chong, dos Estados Unidos, formando a dupla cabeça de chave número 4 e vencendo as britânicas Alicia Barnett e Olivia Nichols, que entraram como cabeça de chave número 3, 64 e 61. Na final da chave de duplas no masculino, vitória dos britânicos Liam Brody e Johnny O'Mara, que bateram aos australianos Alexei Popperin e Alexander Vukic, por 6, 4, 5, 7, 10 a 8. E por fim, vamos trazer aqui a informação da participação de Novak Djokovic em Roland Garros, onde o Sérvio foi campeão. Terceiro título de Djokovic no saipro de Roland Garros, em Paris. E passando o Rafael Nadal, no quantitativo de conquistas de Grand Slams, vigésimo terceiro título de Grand Slam da carreira do Sérvio, que bateu a Kasper Rudi da Noruega, cabeça de chave número 4 da competição, por 7, 6, 6, 3 e 7, 5. Djokovic entrou como terceiro favorito e acabou, neste caso, prevalecendo em seu favoritismo. Contra o norueguês. A curiosidade é que o Kasper Rudi ainda não venceu os principais tenistas do circuito, ou seja, os três primeiros. Além de não ter vencido, e em especial o Novak Djokovic, ele também não venceu 7. Sobre o jogador Sérvio, depois de 4 confrontos diretos anteriores. Este foi o quinto. E segue sem vencer 7. Ele passou perto no primeiro 7. Chegou a estar em vantagem 5x4, mas aí 7 foi para o tiebreak. E o Djokovic, daí por diante, acabou mandando no jogo e conquistando o terceiro título em Roland Garros, aproveitando até a ausência do Rafael Nadal, principal vencedor de todos os tempos. Temos 14 títulos na chave de simples de Roland Garros, do espanhol Rafael Nadal. Mas o Djokovic acaba de conquistar o 23º título. No geral, empata com Serena Williams e só está a um título de Grand Slam de Margaret Smith Court, ex-tenista australiana. Muito bem, os jogadores já estão concluindo a fase de aquecimento. Aí está o Yuri Rodionov, aquecendo o serviço. O jogo foi paralisado quando o placar era de 6x3 e 3x1. Após 58 minutos de partida, o equivalente a 23 minutos de segundo set. O árbitro de cadeira John Blom, que vocês até viram em uma imagem anterior, anunciou o final do aquecimento. 6 e 8 da tarde, 18 horas e 8 minutos, em Serbitan. Quando do reinício da partida, ou pelo menos final do warm-up, que eles vão ter ainda um instante aí na poltrona, como vocês podem ver. E aí eles vão retornar para a partida. No quarto game, Yuri Rodionov estava servindo e estava em desvantagem. Você está até vendo o placar aí já no canto superior do vídeo, 040, triplo breakpoint. O Rodionov vai ter que salvar aí 3 breakpoints. Ele que já sofreu uma quebra de serviço neste segundo set. Murray com uma quebra e uma oportunidade. O britânico também teve uma quebra e uma oportunidade no primeiro set, para vencer para o 6-3. Aí está o Murray, triplo breakpoint. Neste momento, nas estatísticas de breakpoint, duas quebras e duas oportunidades para Murray. Nenhuma quebra e uma chance para Rodionov. Não entendi o que o Murray quis aí dizer. Fez aí alguns acenos. O Rodionov observou alguma coisa. Não estou entendendo o que está acontecendo. Vamos ver. Ah, está alguma coisa lá no fundo. Ah, está as toalhas que tinham sido colocadas ali para a preparação da quadra, para a secagem da quadra após duas horas de chuva seguidas lá em Sérvita. Tríplo breakpoint, segundo serviço para o canhoto austríaco, Yuri Rodionov. Murray explora o backhand. E aí, o austríaco foi pego no contrapé. Foi melhor ele ter parado por ali para evitar torções. Acabou sendo pego no contrapé. E Andy Murray acaba quebrando pela segunda vez o saque de Yuri Rodionov para fazer 4x1. Segundo set. Aí está o público presente. Na quadra central do Sergiton Racket and Fitness Club. Morre 5 minutos de partida. 30 minutos neste segundo set. Vai servir Andy Murray com bolas novas para o campeonato. Em 5x2, ele que venceu o primeiro set 6x3. Para conquistar mais um título na carreira. Faz mais uma vez no jogo. 15x0. Ele que foi campeão olímpico em Londres 2012 na grama. Bicampeão de Wimbledon também. Foi ele o responsável por ter tirado a Grã-Bretanha de uma fila enorme de tempo. Para conquistar finalmente o título na grama londrina. É, o Leonardo partir para a pressão junto à rede. Até que o Murray obrigou o austríaco a um erro forçado. Olha só. Exigiu um voleio onde ele teve que pegar baixinho a bola do austríaco. No revés. Partiu para a tentativa da passada. Uma pancada na bola do Murray. Provocando o erro forçado de Rodionov. 30x0. Andy Murray está a dois pontos do título de Sergiton. Mais um ex. Que pancada no saco fechado de Andy Murray. 40x0. Triplo match point. Andy Murray está aqui a um ponto do campeonato. Mais um título de série Challenger da ATP em 2023. Olha, tentou mais um ex. Mas por pouco ele errou, hein? Segundo serviço. Ele venceu anteriormente em Ex-Provence. Torneio Challenger 175 jogado no Cybro. Erro de Rodionov. Erro de Rodionov na diminuição de backhand game para Andy Murray que fecha a partida. 2x7x0 para o ex-número um do mundo Andy Murray na final contra Yuri Rodionov da Áustria. Parciais de 6x3 e 6x2. Andy Murray sorriu, comemora com a sua torcida. É campeão do Challenger de Sergiton. Jogado na grama. Torneio preparatório para o mundo nesta temporada 2023. Sets diretos para Andy Murray nesta boa campanha que fez na grama de Sergiton, cidade próxima a capital Londres. E a cerimônia de premiação já vai sendo montada aí. Enquanto isso vocês já vão vendo também os números finais, dados estatísticos da partida. Foram 15 aces no agregado. 8 deles realizados por Murray. 2 deles no último game. 7 aces de Rodionov. Uma dupla falta apenas cometida na partida. Foi cometida pelo austríaco. 74% de aproveitamento de primeiro saque para Murray. 57% para Rodionov. Murray realizou 83% dos pontos ganhos com o primeiro serviço. 29 de 35 contra 79% de Rodionov. 19 de 24. Portanto, 10 pontos a mais para o Murray. Com o segundo saque, 4 pontos a mais para o britânico. Além da vantagem de 3 quebras de serviço. Uma no primeiro set e duas no segundo. E 23 pontos a mais para o Murray na partida. 56 a 33. 1 hora e 8 minutos de jogo. 33 minutos de segundo. 7 vitórias de Andy Murray. que entrou como convidado pela organização no torneio. Mas, inserido na chave principal como cabeça de chave número 2 da competição. Parciais de 6-3 e 6-2. Para conquistar o título do Challenger 125 de Serbitton jogado na grama. Iniciando a temporada de grama nos torneios da Europa prévios ao Wimbledon. Aí você já está vendo o ATP Live Rankings para os finalistas. O Murray, apesar do título, acabou perdendo 70 pontos. Que ele teve que defender com relação a temporada 2022 nesta mesma época. Por isso, o Murray perderá uma posição. Para o ranking a ser atualizado nesta segunda-feira, dia 12 de junho. Caindo para o 44º lugar. Mas, nada de tão complicado. Ele, não sei nem se ele vai conseguir perder a sua condição para jogar o Wimbledon. Provavelmente ele deve jogar, né? Normalmente, o ranking para jogar os slams são fechados com uma boa antecedência. E o Rodionov foi quem foi mais beneficiado apesar, no caso da derrota, na final. Ele vai ser o número 114 do ranking da ATP. No que melhora ele em 20 posições com relação à atualização anterior. Após somar 81 pontos nas últimas duas semanas. Porque não houve a atualização do ranking no dia 5 de junho, na última segunda-feira. E aqui, então, o Rodionov soma 81 pontos. 75 destes pontos de finalista em Serbiton. E 6 pontos de evento anterior. Na qual eu não tenho aqui exatamente a informação. Mas, grande parte dos pontos foi exatamente de finalista em Serbiton. Portanto, ele passará a ter aí a sua melhor marca. O seu melhor ranking na carreira. Ele, que era o número 118, passa a ser o número 114. Para esta semana a ser iniciada em 12 de junho. Termina aqui a reportagem que destacou o sétimo e último dia de jogos. O Challenge Serbiton na Grã-Bretanha. Temporada 2023. Que você conferiu aqui na TV8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.